De acordo com a Lei 10.778, 2003, notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados, é correto afirmar que a autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de notificação compulsória. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta lei. Artigo 3º. A autoridade sanitária. Artigo 3º. A autoridade sanitária.